Meus amigos, mano, começando mais um vídeo hoje, aqui, mano, no canal do Lada Hornet. Gente, o bagulho é o seguinte, hoje vai ter o racha, nesse exato momento, nesse vídeo agora, o racha entre o Jaguar e o Camaro, mano. Esse vídeo é o racha que todo mundo mais espera na vida, tá ligado? Porque eu tenho uns dois carros muito fortes, o Jaguar é 2.0 turbo e o meu Camaro é V8, tá ligado? E, mano, como que ele vai saber qual ganha? Não racha, só não racha. Mano, não tem como descobrir, até porque, velho, os dois carros é muito forte, não tem papo, tá ligado? O Jaguar, ele é um carro que não patina na arrancada, ele sai muito melhor e ele é 2.0 turbo. O Camaro V8, ele patina, só que, mano, é V8, tá ligado? Ele busca. E a pergunta que não quer calar é quem ganha, tá ligado? Mano, eu sou muito curioso, eu, eu não sei, eu ando nos dois, eu ando no Camaro e falo, mano, o Camaro é mais forte. Eu ando no Jaguar, eu falo, mano, o Jaguar é mais forte, eu não sei, velho, de verdade. Nego, sua opinião, qual ganha? Eu sou team em envelopamento, eu acho que vai ganhar só por causa do adesivo. O Jaguar? Mano, mas de verdade, eu sou muito fã do Jaguar, eu acho que o Jaguar ganha, mano, ele não empatina. Ele gruda, o chave, o maluco gruda. Tiago, você que vai pilotar um dos carros, você. Você que vai, nego, os dois é seu, você fala assim, ó, eu acho, na minha opinião, que o Jaguar pode ganhar. Se ele não quer comemorar, você vai com o Jaguar. Eu acho, de verdade, rapaziada, na minha cabeça, e eu tô confiando no Jaguar também, eu acho que o Jaguar ganha do Camaro V8, porque a saída dele é muito boa. Mas eu não sei, eu posso estar arrependido e o Camaro ganhar, tá ligado? Tiago, qual dos dois você acha que ganha? O Jaguar ou o Camaro? Eu acho que o Jaguar, porque aquela vez você puxou com o Porsche, e mano, você quase ganhou. Deu pau na Porsche. Não, eu ganhei. Deu pau na Porsche. Ele quer levar um tapa na sua cara? É verdade, você ganhou. Ganhei. Vou tacar a roda esterçada. Vai, 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 vai. Eu perdi, mano, de novo. Não é possível. Mano, eu vou de lounge. Ganhei, ganhei. E aí, pai, qual que você acha que ganha? Camaro ou Jaguar? Ô, Léo, eu gosto dos dois. Camaro ou Jaguar? Mas eu vou postar no Camaro, sabe por quê? No Camaro V8? Esse tem dois adesivos. Ah, não. Eu odeio. Rapaziada fazendo churrascão aqui. Mano, seguinte, vou perguntar pra quem sabe, tá ligado? Depende da faixa. Mano, de verdade, eu vou perguntar pro Boquinha, então. Que é o churrasqueiro? Boquinha, quem leva essa, Jaguar ou Camaro? Camaro. Camaro? V8? V8. C, James? V8. O F-Type. O F-Type? E o C? Camaro. Camaro. E o C? Camaro. Camaro. E o C, nego? Com toda certeza, Camaro. Camaro? C? Ah, eu gosto do Jaguar. Jaguar. E o C, meu irmão? Jaguar. Jaguar? E o C, nego? Camaro. Camaro? Camaro. Bruno? Não é o Jaguar, que eu vim doer. Nego, qual? Camaro. Camaro. Vocês viram, mano, quantos votos de Camaro foi? E vocês viram quantos votos do Jaguar que foi? Tipo... Mano, tá muito acirrado, tá ligado? Ô, Teco, deixa eu perguntar. Jaguar ou Camaro não racha? Eu vou de Camaro. Camaro? Com certeza. Tá, Mires. Só fica sem... Qual que ele vai dirigir? Ah, 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 ah. Qual que ele vai dirigir? Ah, ele vai dirigir um chevette ali, ó. Então não volta no chevette. Não, eu tô brincando. Acho que o preto é mais potente. O preto não é potente? O Camaro? O Camaro. Vamos. Vamos, mano, vamos ver. Então não racha agora, rapaziada. Paul dos dois carros. Vai levar esse racha. Oh, 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 oh. I'll never let go. Oh, 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 oh. Cause I, I, now. I'm falling for life. I, now. I'm falling for life. I, now. I'm falling for you. Come. I, I, now. I'm falling for life. I, now. I'm falling for life. I, now. I'm falling for you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bom, rapaziada, já estamos aqui, mano. O Jaguar está posicionado, o Camaro está posicionado. Mano, sem mais enrolação, Thiago. Que vem só três puxadas, hein? Três puxadas, nada mais. Nada mais. Demorou? Três puxadas. Mano, ó, e uma dessas três puxadas, você dá uma com o Jaguar e uma com o Camaro. Pra gente ver se tem diferença. Demorou. Aí você fala, aí você fala do carro. Deixou. Demorou? Rapaziada, hoje a gente vai tirar essa dúvida, velho. Bom, rapaziada, eu estou aqui no carro. Vamos colocar aqui no Sport Plus, que é o melhor aqui do Jaguar. Vem, eu vou desligar aqui. Vamos ver o carro, que faz tempo que eu não saio com ele. Mano, eu acho que é isso aqui mesmo. Oi, Thiago, está tudo certo aí? Boa, boa. Já vem que dominou o carro? Demorado, né, meu? Bora. Três, dois, um, vai. Não! Eu falei, cara. Eu falei. Boa, moleque, boa. Eu falei, velho. Boa. Eu falei, você falou que era o Jaguar que eu lembro. Ah, eu também era o Tim Jaguar, mano. O cheiro, sabia? Ele ficou limitado, mano. O Camaro levou, rapaziada. Nossa, mano. O Camaro levou. Nossa, eu errei. Bom, eu errei a marcha. Ele ficou limitando a segunda. Rapaziada do céu. A gente saiu junto. Os dois saiu da hora. Mano, o Camaro é muito forte. Só que eu errei uma marcha. Ô, Thiago, eu errei uma marcha aqui. Errou, né? É. Vamos acertar, vou acertar. Mano, bora mais uma. E, mano, seja o carro ganhador, seja o que Deus quiser. Bora. Três, dois, um, foi. Vai, meu, meu. Vai dentro do seu lado. Quatro, mano. Tá vindo. Viu. Ah, o V8 busco, né, inclusive. Aê. Cabou, cabou. Camaro. Você subiu na vida, Alec? É verdade, aqui de cima é um pau. Tô vendo, hein, enfim, mano. Ah, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quase o carro. Nossa, mano, os dois é muito rápido. Nossa, mano, é boa. Mano, quase, velho. Cê é louco. Mano, deixa eu falar ali com os meninos. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. O Camaro é forte, mano. Acho que é. A primeira vez eu errei uma marcha. Mas agora você está na frente, você não sai? Igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Mas, mano, o V8. O V8. Tiago, o que você fez? Nossa. Tá carpindo inteiro. Você tá carpindo o quê? Tá carpindo o grama, o Camaro? Não é colheitadeira, não, é um carro. Ô, Tiago, vai no Jaguara agora. Abou aqui, a sua comida ficou aqui. Chifrus. Mano, de verdade, o Camaro. Quem balou o Camaro aí? Mano, quem balou o Camaro no seu comentário? Mano, eu pensei que o Jaguara ia levar. Eu também, mano. Mano, vamos trocar de carro agora. Caraca, o tubo é alto. Mano, vamos ver, velho. Olha lá, pespa. Mano, eu tô fazendo gravações até aéreas. Mano, porque esse racha aqui merece, velho. Tiago, sai com toda a força aí. É verdade, mano. Tô saindo. Certo? Você vê que o carro que é melhor seu. Você viu a segunda puxada? Os dois andam junto, mano. Mano, o Camaro vai abrindo, mano. Opa! Eu falei, já era. Mano, eu também. Na hora que o Camaro abre o giro, V8, não pega, mano. Se o Jaguara ganhar agora, é porque eu sei que não é boleia, hein. Ô, louco, mano. Eu acho que o Camaro vai continuar ganhando. Vai? É forte. É forte. Eu senti. Então agora você vai te encamar. Eu também. Bom, rapaziada, vamos agora de Camaro. Vamos ver se o bagulho vai ser brabo. Mano, você é louco, velho. Esse racha aqui vai entrar pra história, de verdade. Ele tá doido. Mano, é muito forte, velho. O Camaro ainda tem esses bagulhos de modo pista, ó. Modo pista, modo circuito. Então, mano, é um carro muito potente, tá ligado? 3, 2, 1, vai! Mano, o Camaro é muito forte. Mano, o Camaro é muito forte. E eu, eu tenho a tocada do Camaro, mano. O Camaro quer mais forte, rapaziada. Aqui pro S-Type. Olha lá, rapaziada, e agora? Ó, o Jaguara vindo, o Jaguara vindo, o Camaro. Camaro. Camaro, mano, Camaro. O bagulho é forte. Fulgado, mano. Fulgado. Os carros estão tirando, já. Não tem jeito, mano. Juro. O Camaro é muito mais forte. Ô, o Camaro é muito mais forte. Mais uma, mais uma. Ô, Ti, vamos... Vem cá. Vamos só mais uma. Porque aí, se o Camaro ganhar de novo, foi você com duas, eu com duas. E fechou. O Camaro ganha. O Camaro acho que vai levar. Mano, de verdade, o Camaro, gente do céu, é muito forte. Muito. Rapaziada. Mas eu ganhei, mano. Nossa, que medo. Eu pensei que ele ia vir. Nossa, mano do céu. Mano do céu. Rapaziada, o bagulho foi louco, mano. Camaro, Camaro, Camaro. Viu aí, então? Viu aí, então? Dojão americano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o carro? E aí Já ganhou, viado Camaro é muito foda Você é louco, o Camaro é muito mais forte. Nossa, mano, o Camaro é nervoso. Vamos lá, vamos fazer o que quiser. Passou vergonha. Não, passou. Passou vergonha. De verdade, eu pensei, rapaziada, que o F-Type ia dar uma levada pelo menos uma vez. Mas, mano, deu oitão na hora que abre. Não, é muito, é muito digno, né? Não, gente, o bagulho é bruto mesmo, rapaziada. Não tem como. O bagulho sai de drift, faz de boa. Tem força, tem saída, tem final. Ó, o Jaguar eu pensei que ele ia me subestimar. Eu pensei que ele ia... É, eu achei que ele era o mais forte. Eu pensei que ele ia sair mais forte. Eu também achei, mano. Se tivesse a pista molhada, o Jaguar ganhava. É, porque o Camaro ia patinar. Sabe por que a gente pensou que o Jaguar ia ganhar? É. Porque a gente pensou que o Camaro ia patinar. Mas o Camaro não patinou. Não patinou nada. Ele saiu. Parabéns, o Camaro é o vencedor. O Camaro é o vencedor, mano. Rapaziada do céu. É isso, mano. Mano, desvendamos o grande mistério. Camaro e Jaguar. Camaro V8 leva. Mano, de verdade. Eu pensei, sabe, no começo do vídeo? Que eu tava sendo ruim. Ruim. Eu pensei que até o... Você não vai jogar o piloto? Eu falei, mano, eu acho que eu tô dirigindo errado, cara. Pera, eu coloquei todas as minhas esperanças no Jaguar, viado. Todas que tinha. É, mano. Tá entendendo? Não, imagina. Eu acreditei agora que o Camaro ia ganhar, hein, mano. Mano. Então, o Camaro... O Camaro já deixou o Camaro aqui? É, demorou o céu. Vamos ver, eu vou lá pegar. Mano, o Thiago quer desafiar a Z4 dele versus o Camaro. Eu vou ver nele, mas não tem pra ver nele. Então pega lá, vi. Vai lá. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo tão por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Mano, Camaro versus Jaguar. O bagulho foi da hora. Mano, obrigado a todo mundo que veio. Seus bocôs. Que hoje o autódromo é nosso. E também vai ter, mano, Camaro versus meu carrinho a gasolina. Quem será que vai ganhar, mano? Um espacinho curto. Vamos ver, velho. Vamos ver, velho.